Vamos agora continuar, vamos dar início, né? Also, bist du bereit? Dann komm mit mir. Das Badezimmer. O que é Badezimmer? Olha só, Bade é de tomar banho, né? Se é tomar banho, Bade, tomar banho. E Tzimmer seria quarto. Quarto de tomar banho, que seria o banheiro. Badezimmer. Badezimmer. Wann putst du das Badezimmer? Eu falo assim, Cleute, wann putst du das Badezimmer? Quando você vai limpar o banheiro? Wann putst du das Badezimmer? O canal Gratitude disse boa tarde, boa noite. E aqui são 10 horas da noite. Vamos lá. Wann putst du das Badezimmer? Quando você vai limpar o banheiro? Você fala, wann putst du das Badezimmer? Quando você vai limpar o banheiro? Wann, ó, você fala, wann, wann putst, fala putst, 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 putst das Badezimmer. Wann putst du das Badezimmer? Quando você vai limpar o banheiro, ok?